A agência Sicrede aqui de Porto União completa nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, 10 anos de atuação e olha só, são 10 anos de muitos resultados positivos. Eu converso agora com o Elcio, que é o gerente aqui da agência e ele vai contar para a gente sobre essa data tão especial e também uma data de muito resultado. Alguns anos já a gente vem atuando no município, trazendo, auxiliando e ajudando no desenvolvimento da nossa comunidade, seja através de oferta de crédito, seja através de oferta de produtos que realmente possam agregar o associado, por exemplo, em termos de captação, na segurança do seu patrimônio através de nossos seguros, ações sociais e demais atividades que a gente tem feito aqui também. Elcio está à frente da agência desde o mês de setembro de 2018. De lá para cá, os números foram surpreendentes e elevaram o nível da agência. Então, alguns resultados que a gente pode apresentar, quando a gente fala de crédito comercial, a nossa agência, quando a gente chegou aqui, ela tinha lá os seus 8 milhões de crédito comercial. Hoje a gente já tem uma carteira superior a 21 milhões. Recursos totais, por exemplo, que são os nossos depósitos a prazo, a nossa poupança, os nossos depósitos a vista. Tínhamos lá atrás em torno de 23, 24 milhões. Hoje a gente ultrapassou os 70. Em termos de viabilização, em 2018 a agência ainda buscava viabilização e, felizmente, nesses dois últimos exercícios, nós entregamos resultado acima de um milhão. E quando a gente fala de associado, que é o nosso principal foco, nós tínhamos lá em 2018 cerca de 1.200 associados, pouco mais de 1.200 associados. E hoje a gente está praticamente a 2.100 associados, então foi um crescimento bem significativo. E o Luiz Augusto é um desses associados. O empresário já tem uma longa história com a Secrete e é associado da agência de Porto União há cerca de 6 anos. Para ele, a cooperativa só lhe traz benefícios. É uma equipe fantástica de trabalho. O Secrete possui aqui na agência de Porto União. Desde o Elson, na gerência, até as meninas do Caixa. É uma equipe muito competente, muito capacitada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Secrete, como cooperativa, quando você é associado, todo o lucro que o banco cooperativo tem, você recebe uma parte de volta enquanto associado. E isso as pessoas sabem pouco. Então, a gente que participa das reuniões, das assembleias, a tua cota capital, ela acaba sendo remunerada com parte do resultado do lucro do banco. E isso faz uma diferença muito grande. E é um banco muito bom de se trabalhar. Ele realmente busca soluções. Você chega aqui, você não tem fila. Tem um aplicativo de internet bank muito, muito simples de usar, super intuitivo, que facilita a vida da gente. Gilmar Roça é proprietário de uma grande empresa em Porto União. Associado há mais de 8 anos, ele vê a valorização que a cooperativa dá aos associados como algo crucial. Parece que a gente tem uma identidade com a Secrete, assim, sempre chamou atenção, né? Aí a gente tinha um nível de relacionamento muito bom com pessoas que trabalhavam aqui, né? E fomos indo para a agência, né? Contando da nossa história, né? O banco realmente se envolveu no nosso projeto, né? De uma forma que veio o presidente, né? Veio o vice-presidente da Secrete, né? Tiveram na nossa empresa lá, né? Então, assim, você vê um presidente do banco vir ver o teu negócio, é muito legal, né? Porque o plano deles é um plano fantástico, né? A primeira coisa é isso aí, né? A abertura que eles têm de ouvir os clientes, né? E esse crescimento aí, eu acho que é um mérito merecidíssimo da agência, né? Do banco, da rede deles, né? Total, aí vamos falar, né? Tá a nível de Brasil aí já, né? Mas eu te digo assim uma coisa, Cristiano. Eu acho que esse ano aí vai ser o ano ainda que nós vamos surpreender com esse crescimento deles. Aí vai ser muito maior, com certeza. Crescimento que também é esperado pela equipe. Em 2021 agora não saiu o resultado, mas possivelmente a agência gabaritou todos os itens que eram pertinentes ali à campanha, né? E possivelmente a gente vai ficar aí entre as primeiras colocações também, que é algo que a gente tem buscado junto com a minha equipe, junto com todo o pessoal que tem nos auxiliado em relação a isso. Elcio lembra que em 2019 a agência foi destaque não apenas regional, mas deixando o nome de Porto União em evidência na central, ganhando o primeiro lugar em vendas no item seguro de vida. Já em 2021 a agência buscou o produto cartões e mais uma vez foi a agência destaque com o primeiro lugar. E para ele, estar junto com a comunidade é o caminho para este resultado. O Cicred tem essa busca de estar próximo à comunidade e nós aqui de Porto União não é diferente também, então uma grande parte do sucesso que nós estamos tendo hoje, como 10 anos aí, é vindo desse trabalho que a gente tem feito aí na comunidade. E ele finaliza agradecendo a Deus, aos seus colaboradores e, claro, aos associados. Uma grande parte do sucesso nosso aqui a gente deve aos nossos associados que realmente compraram o Cicred aqui de Porto União como sua instituição financeira. Deixar por fim aí o meu convite para quem ainda não conhece o Cicred aqui de Porto União, quiserem visitar nós, tomar um café com a gente, a gente vai recebê-los aí com o maior carinho, com a maior atenção. Então deixo aí mais uma vez o meu agradecimento a todos, que Deus nos abençoe sempre.